Bem-vindos ao Simbolicá. Esta é uma série baseada no conhecimento xamânico. O animal de poder. Borboleta. A borboleta é um ser livre e com uma força interior imensa. Resiste ao tempo de transformação resignada e íntegra de seu processo. Sabe que é necessário vencer as próprias limitações para ser livre. Aspectos positivos. Liberdade. Viver intensamente. Possibilidade de ir a qualquer lugar. Gosta de estar constantemente mudando. Passando por processos internos de transmutação. Pratica o desapego. Aspectos negativos. Fragilidade. Credulidade. Ciumento e apegado a crenças quando se impõe uma forma de vida. Ativar sua presença. Enfeitar seu espaço sagrado com muitas cores, desde flores, objetos. Tudo com muita luz. É com o contato com a luz e o calor do sol que tudo pode se transmutar. Palavras sábias. Universalidade. Fonte guia prático do animal de poder de Cláudia Quadros.